Não farei mais as dancinhas que eu fazia E nem mudar meu cabelo todo dia Eu só vou cair se for forte a porrada E não vou sair driblando assim por nada Eu sei que ser marrento com você não cola Eu não vou ser fominha, vou te passar bola Eu vou sim me adaptar, me adaptar Você pode ganhar bem mais do que eu ganho Claro, perto de você eu sou desse tamanho Chamo a imprensa pra provar a minha boa fé E declaro que você é melhor que o Pelé Só vou pegar anúncios que não te interessam Eu não vou bater pênalti nem que me peçam Eu vou sim me adaptar, me adaptar Tano Miller